Querida Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Já nem sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço É seguindo os seus passos Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais De esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nessa vida Mas eu lhe digo Querida, eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Mas pra ser minha paixão Mas eu lhe digo Querida, eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer No recanto onde moro O moro é uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto o bando Bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Pão de arado e pão de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da no terreiro E um papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De botino ou de chinela Se na roça for me aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora Deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimula nem linho É no algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Num ranchinho beira a corvo Lá no fundo de um grotão Naquela noite de jada Era só recordação Um rapaz ao pé do fogo Cariciava um velho cão Ouvindo da sua mãe A cruel revelação Há muito tempo meu filho Você era um inocente Seu pai estava caçando Nisso surgiu de repente Um caçador de tocaia Matou ele injustamente A buzina do malvado Eu guardei na minha mente Nos olhos do pobre moço Correu lágrima sentida Nisso surgiu muito longe Um barulho de corrida O cão também percebeu E a velha com a voz tremida Desse filho essa buzina Não me é desconhecida O rapaz que nem um raio Na espingarda passou a mão Deu um salto no terreiro E marcou a direção Esse toque não é outro Lhe dizia o coração Do malvado que matou O meu pai a traição O moço entrou na mata A velha ainda gritou Meu filho deixe que Deus Faz justiça ao traidor O pedido de sua mãe Ele fez que não escutou Só depois de duas horas No seu rancho ele voltou Ao abrir sua patrona A velha gritou um ai Não tenha medo mãezinha Disse com calma Disse com calma ao rapaz Eu fiz a maior caçada Outra igual não faço mais Trazendo a mão assassina Que matou meu pobre pai Quando chega a primavera Eu vejo minha tapera Toda enfeitada de flores A rosa me faz lembrar Do porto Paranaguá Aquele ninho de amores Da igreja do Rocio Onde o Romero pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali erguei no santuário Onde a virgem do rosário Aos aflitos atendeu Como o orvalho que caiu Santa virgem do rocio Este nome recebeu Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do rocio Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Se acabe a tempestade E desapa sobre o mar E desapa sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa virgem do rocio Santa virgem do rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansais de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida Lembrança prometida Os romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Se eu canto triste É porque não tenho você Com outras mulheres Já não tenho o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava De sua boca Eu ouvia pernas palavras Se eu canto triste É porque tudo mudou Você se foi Só saudade comigo ficou Em nossa cama Outro amor Não consigo amar E meu corpo reclama Se alguém deita em seu lugar E agora pergunto Meu Deus Se com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que essa outra pessoa Me fez esquecer Nos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Pra lhe dar prazer É porque É porque tudo mudou Você se foi Você se foi Se ela é infeliz Como eu Como eu Na hora de amar Qual será Qual será que essa outra pessoa Que fez esquecer Que fez esquecer Nos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Nos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Pra lhe dar prazer Nos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Nos meus beijos molhados Meu corpo suado Pra lhe dar prazer Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um comar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho pegava Debulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai eu gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gato E partimos pra cidade grande E a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Quem me ver aqui cantando Não sabe o que eu já passei Vivo no mundo penando E nunca me conformei Era noivo de uma moça Que na vida tanto amei Um dia por brincadeira Veja o que eu inventei Só pra ver o que ela falava Se de mim ela gostava O noivado eu desmanchei Fiz a minha despedida Na mão dela ainda peguei Sorrindo da brincadeira Pra minha casa voltei Depois que eu cheguei em casa Comigo mesmo eu pensei Amanhã eu volto lá E desminto o que eu falei Sem pensar no sofrimento Que ela passou no momento Que com ela eu brinquei Quando foi dali a pouco Na minha casa chegou Um homem veio correndo E gritando me chamou Abri a porta pra ver Ele assim me falou Eu vim aqui te avisar Sua noiva se matou Até perdi o sentido Com aquele lego ar pedoedo O mundo pra mim virou Correndo desesperado Na casa dela cheguei Em cima de uma mesa O meu amor encontrei Passei a noite ao seu lado A noite inteira eu chorei Naquele rosto gelado Um beijo Um beijo ainda dei Com ela foi enterrado O nosso anel de noivado No seu dedo eu coloquei Mereço ser castigado Tô pagando o pecado Da mentira que eu preguei Mereço ser castigado Mereço ser castigado O meu amor encontrei Eu chego muito cedo Pra pegar a fila Na esperança de ser contratado E não barrado Na porta da firma E aí vem a dura realidade A minha idade não é aprovada Mais uma vez eu sou excluído Volto aborrecido De novo pra casa Eu já passei dos 40 E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos 40 E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu Pra pagar aluguel, conta de luz e água Quem é que vai garantir Quem é que vai garantir as despesas Por o pão na mesa da minha casa? Esta falta de atenção e respeito O preconceito nos leva ao fracasso A rejeição Que faço agora Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu O dinheiro não vai cair do céu O dinheiro não vai cair do céu E muito novo pra pedir esmola E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos 40 E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos 40 E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Que faço agora? O que faço agora? Este é o O meu amor É noite sem você aqui O pôr do sol me traz lembranças Não vou resistir Eu olho e o que vejo Só me faz lembrar você Meu bem Que fico na saudade Deixando tristeza e dor também O tempo passa e a noite vai me envolvendo Às vezes lá de fora eu ouço sua voz chamar Desesperado eu abro a porta Penso ser você que vem E mesmo no clarão das luzes não consigo ver Ninguém Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem Trescentas e sessenta e cinco noites que você não vem Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem Trescentas e sessenta e cinco noites que você não vem O seu retrato na parede só me faz Chorar Enquanto eu com sua foto fico a recordar E sempre quando olho nela parece dizer Que por toda minha vida na distância eu vou sofrer Ainda vejo lá no quarto a cama solitária E posso imaginar seu corpo sobre a mesma cama A cama A cama que acendeu a chama que espalhou fogo em mim Deixando Trescentas e sessenta e cinco noites que você não vem Hoje está fazendo um ano que você se foi Trescentas e sessenta e cinco noites que você não vem Quando escuto uma corrida a serra abaixo descambando Ah lembro do goianinho quando tinha quinze anos O seu pai virou e disse tome lá minha dois cantos Acompanho os caçadores que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Pegando uma cartucheira colocou em sua cintura E falou pros companheiros não reparem na estatura Tenho fé que esse menino vai fazer boa figura Se ele puxou o pai a chumbada é segura Naquelas matas sombrias onde que as pintadas pera Soltaram os americanos bem no pé de uma serra A roça tava ameada que tremia toda a terra Goianinho de coragem ficou sozinho na espera Quando a corrida apontou dois tiros a bala acertou Goianinho foi ligeiro e acertou no coração A onça pela fumaça veio em sua direção E numa luta de morte rolar os dois no grotão O meu corpo até arrepia quando lembro essa passagem Goianinho estava morto bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava ouça o terror destas baragem Os cachorros em silêncio na derradeira homenagem Naquele mundão de serra nunca mais ninguém caçou Somente canta cigarra nessas tardes de calor Uma cozinha de longe enche o coração de dor Pelo toque o povo fala que é o menino caçador Puxa a cadeira seu moço Sente aqui um bocadinho Vou contar o que significa aquela cruz do caminho Seu moço toda a história acontece por causa do amor Mas esta é bem diferente não tem mulher no zico Onde aquela cruz está enfincada naquele pedaço de chão Há tempo foi enterrado o zico da conceição Cantador e bom pioneiro Tinha a voz mais bonita do sertão inteiro Quando garrava viola e começava a cantar Cantava a moda bonita Fazia a gente chorar Um dia o pobre coitado Sentiu-se muito doente Daí então pisandou A emagrecer de repente E assim ficou muito fraco Já não podia cantar Saí um dia de casa Foi o doutor procurar E todos sentimos falta Daquela tão linda voz Daquelas modas bonitas Que ele cantava pra nós E o doutor disse pra ele Seu zico da conceição Tenha paciência rapaz Você está longe do pulmão E o rapaz veio embora Tristorno sem esperança Parou naquele lugar Chorando que nem criança E assim o pobre coitado Não resistiu tanta dor Rancou Rancou da sua garruxa E ali mesmo se matou Com ele foi enterrado A sua viola de pino E aqui termina a história Daquela cruz do caminho Eu vou contar uma história Com dor no meu coração Do que aconteceu comigo Na fazenda baixadão Eu não sei se fui culpado Ou se eu tive razão Vou contar a minha história Depois quero uma opinião Namorei uma cabocla Combinamos de casar Eu falei com os pais dela Não quiseram aceitar Dei um balanço na vida E jurei de me vingar Eu te roubo Eu te roubo Caboclinha Custe lá o que custar Eu voltei pra minha casa Chorando que nem criança Arriei meu burro preto Animal de confiança Botei bala Botei bala no revólver Elevei por segurança Foi buscar esta cabocla Pra fazer minha vingança Em pontinho meia-noite Eu cheguei na casa dela Ela tava me esperando Foi só pular a janela Voltei meu burrão Informa Dei um repasso na cela Foi dizendo Suspirando Vamos embora Donzela Pois a moça na garupa Começamos caminhar Numa ladeira de pedra Dava medo até de olhar Meu burrão sem ferradura Começou a escorregar Caiu em cima da cabocla Matou ela no lugar Eu vendo a cabocla morta Fiquei louco de repente Acabou minha alegria Ninguém mais me vê contente Foi o burro que matou Mas eu penso diferente Foi destino da cabocla Meu burro tá inocente Alô? Me escuta Se a mamãe está Diga que me atenda Preciso lhe falar Acho que você é o mesmo E telefonou da outra vez, não é? Eu acho que ela tá tomando banho E não pode atender agora Diga Que é preciso E que é importante Que venha me escutar Tá bom Mas eu acho que você fez Alguma coisa pra ela Porque da outra vez Quando eu fui chamar Ela disse baixinho Dica que a mamãe não está Me conta O seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz Sabe? Quando a mamãe trabalha É a vizinha que me leva na escola Mas a mamãe assina o boletim Os dos outros quem assina é o papai Mas o meu não Sabe? Há sete anos Que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não Só tenho seis anos Você conhece a minha mãe? Ela nunca falou de você Peraí que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer que amo Se ela não vem me escutar O telefone chora Compreende o meu Pena Pois sabe que ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto 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 de brincar na guia E também já sei nadar Como você serve do hotel da praia? Você já esteve lá alguma vez? Sim Há muitos anos depois deixei vocês Mas eu as amo Você me ama? Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz? Você está chorando O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer que amo Se ela não vem me escutar O telefone chora Compreende o meu pegar Pois sabe que ela não Vai perdoar O telefone chora Pra nunca mais chorar Quando souber Por que Compreenderá Diga que atenda Ela tá saindo Diga que espere Se ela já foi Se ela já foi Então Adeus Tchau Você de os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz louco agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz enfim que eu lhe quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz então E me diz então que ele quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz enfim que ele quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz enfim que ele quer Sem desistir amor Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Sem desistir amor Pegue minha mão Sou um carreteiro de carga pesada Vivo nas estradas desse meu país Na minha cabine Eu faço morada Na minha maneira Eu sou bem feliz Não corto na faixa Nem uso banguela Vou pensando nela Minha companheira Que ficou distante Lá em outro estado Trago São Cristóvão Sempre ao meu lado No bruto lotado Eu cruzo outra fronteira No meu para-choque Escrevi a frase Que está escrita No meu coração Deus anda comigo Não corro perigo O amor caminha No meu caminhão Só tenho tristeza Quando presencio Um nobre colega Tomado na pista É quando o destino Nos põe no desvio No fundo da alma Sinto um calafrio No palco da via Morre um artista Eu tomo cuidado Na ultrapassagem Sou bom motorista De sangue na veia Eu tenho respeito Por meu semelhante Eu tenho respeito Pela vida alheia Diminuo a marcha Chego a dez por hora Quando vejo placas De um grupo escolar Não atone mais Nem viro pedestre Além da buzina O freio obedece Sou um motorista Muito exemplar Nas minhas andanças Vou colecionando Novas amizades Pro meu calendário Eu não deixo nunca Baixar o meu nível Nem faço do mundo Meu adversário Eu só não resisto Um rabo de saia Na beira da estrada Me acelando a mão Quando há tristeza Profundo do poço Sou um ser humano Sou de carne e osso Só quem é de ferro É o meu caminhão O que a sede A vida É o meu声 O que o que a sede O que o que a sede O que a sede É o meu coco Foi um trágico acidente, no volante se perdeu Rodovia bandeirantes onde tudo aconteceu Capotou por várias vezes, tempo de salvar não deu Retornando do trabalho, nosso querido João Paulo Foi morar junto com Deus Aviões e automóveis é um perigo constante Vem nos tirando belezas de pessoas importantes O luto vem se espalhando por esse mundo gigante Nos levou a ir com cena um valioso diamante Foi embora os mamonas outra cena arrepiante Mas no meu ponto de vista A estrela de um artista será eterna brilhante A ausência de João Paulo amargou mais do que féu Deixou a vida na terra pra ir morar lá no céu Pouco tempo aqui ficou, mas cumpriu o seu papel Cantando nossas raízes foi um parceiro fiel Sempre no lado direito do amigo Daniel Fãs de moda sertaneja Dupla de raras belezas Vamos tirar o chapéu Foi um dia de visita o Brasil todo chorou A fazenda São Francisco Sua porteira fechou Nem o Nelore valente nesse dia trabalhou Até os meus olhos claros sua cor também mudou Ouvindo suas canções eu me amarrei nessa dor Meu rosto molhado em pranto E a loira do carro branco Ficou sem o seu cantor Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rezer a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Que eu me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Minha velha porteira Agora deixei Seus morões Pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste rangido Lembrança me traz Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo da infância Que não volta mais Não volta mais Plantei uma sementinha No canteiro do meu peito E nasceu uma plantinha De nome amor perfeito A plantinha de repente No meu peito se alastrou Hoje eu vivo sufocado Na ramada do amor Trepadeira encrustada no meu corpo Meu coração pouco a pouco Transformou-se no chaxim Trepadeira meu, porque meu ornamento Gosto desse sofrimento Com você grudar de mim Plantei uma sementinha No canteiro do meu peito E nasceu uma plantinha De nome amor perfeito A plantinha de repente No meu corpo se alastrou Hoje eu vivo sufocado Na ramada do amor Trepadeira encrustada no meu corpo Meu coração pouco a pouco Transformou-se no chaxim Trepadeira meu, porque meu ornamento Gosto desse sofrimento Gosto desse sofrimento Com você grudar de mim Trepadeira encrustada no meu corpo Meu coração pouco a pouco Transformou-se no chaxim Trepadeira meu, porque meu ornamento Gosto desse sofrimento Com você grudar de mim Trepadeira encrustada no meu corpo O meu coração pouco a pouco Transformou-se no chaxim Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor E há sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grau da recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grau da recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração O nosso anel de noivado A grau da recordação O nosso anel de noiva Na forma de um coração O nosso anel de noivado Resolvi Resolvi o meu problema De um certo tempo pra cá Fim de semana Tô que tô mandando brasa Deixo a mulher em casa E vou no forró dançar Minha mulher Minha mulher tá implicando comigo Disse que eu corro perigo Que preciso me cuidar Ela chama meu forró De puxa-teta Já tá vendo a coisa preta E diz que vai me abandonar É puxa-teta Mas tem Cada mulherão Depois da meia-noite O puxa-teta fica bom É puxa-teta Mas tem Cada mulherão Depois da meia-noite O puxa-teta fica bom Na sexta-feira Eu vou pro forró de novo No meio daquele povo Eu me sinto muito bem A noite inteira Eu bato o pé E bato a mão No embalo do bailão Só naquele vai e vem Minha mulher Minha mulher tá entrando em desespero Tá com dor de cotovelo Porque eu volto pra quebrar Se fala mal Do meu forró Pouco me importa Não ligo que a mula é torta O que eu quero é roseta É puxa-teta Mas tem Cada mulherão Depois da meia-noite O puxa-teta fica bom É puxa-teta Mas tem Cada mulherão Depois da meia-noite O puxa-teta fica bom No Depois da meia-noite Daqui Ela continua Truth É É O que é isso?